Já tá valendo? Tá. Tá falando baixinho igual a quenga? Fala direito, pô. Ai, meu Deus. Porra, Jorlã, nem pra você vim de gorro de Papai Noel, pô. Clima de Natal. Gorro? Que gorro, rapá. Gorro o caralho. Bora logo. Tá no ar. Mais um Jorlã Responde. Ó, Jorlã, o SD Ferreira mandou aqui, ó. Jorlã, quem é o maior atleta usando roupas normais que você viu em Las Vegas? Caraca, eu juro que nunca ninguém me perguntou um negócio desse. O maior atleta usando roupa normal. Mas tem que ser desse ano ou pode ser de qualquer ano? Ah, qualquer ano, né? Se for de qualquer ano, acho que eu posso falar que foi o Kai Green. Foi em 2014, se eu não me engano. Mas de roupa foda, né? O cara pode estar com três casacos e a gente não sabe. Mas foi o maior cara que eu vi de roupa. Qual foi o maior que você viu sem roupa? Pô, isso tá esquisito, esse bagulho, hein? Porra, feijão. Essa você deixou fácil pra mim. O Deco Santos mandou aqui. Jorlã, você imaginava zerar a vida mais de duas vezes? Esse aí viu os vídeos, né? Esse aí viu? Viu os vídeos de pergunta lá e resposta. É a nova gíria da galera aí. Eu acho que é nova, né? Eu não sei, né? Porque às vezes eu perco algumas etapas aí da juventude. Então, virei uma, duas, três, quatro, cinco várias vezes lá nos Estados Unidos dessa vez aí. Foi top. Victor Garotti mandou aqui. Jorlã, vi que você tá fluente no inglês. Demorou muito pro americano entrar em você? Cara, essa galera é foda, velho. Complicado, viu? Bom, entrar em mim não entrou em não, sacou? Isso aí é meio complicado, esse bagulho aí. Agora, o cara tá falando que eu tô fluente, que pra tá fluente tem que entrar. Não sei não, viu? Cuidado pra você não fluir muito também e acabar entrando no negócio aí. D. Alencar mandou aqui. Jorlã, como lidar com os frangos das academias de rede que não guardam os pesos ou treinam tríceps na polia usando cinto? Valeu. Cara, isso aí não é um problema só das academias de rede, né? Isso é um problema de qualquer academia. Que não é só esse. Não é só guardar o peso. É a gritaria com peso leve, né? O cara faz peito com 12 quilos e grita e taca o peso no chão. Como se fosse um dumbbell de 90. Não guarda o peso, né? Faz leg com 50 quilos de cada lado. Parece que tem uma tonelada. Igual o Bruno fez aí esses dias aí na academia. Então, tipo, isso que é complicado. Muito complicado. João Gui mandou aqui, ó. Jorlã, Lorde do Old School. Como você vê a disputa de Ramon e Sebum nos próximos anos? Acha que com o limite de peso que falta pro Ramon, ele consegue pegar o Sebum? Então, mas acho que o Sebum também tem um limite de peso ainda abaixo, né? Ele pode evoluir ainda. Então, é o jogo de quem vai tratar melhor esse ano em todos os quesitos. Treinamento, comportamento, pose. Acho que comportamento inclui tudo, né? Mas vai ser uma briga bem boa. Eu vejo Sebum e Ramon, os próximos Jay e Rony Coleman. Ó, o Paulo Vitor Costa mandou aqui. Jojo, faltou comprar alguma coisa ou trouxe tudo o que queria? Você merece. Ah, legal. Ah, cara, eu acho que eu comprei tudo o que podia na medida do possível. Claro que tinha muita coisa de casa que eu queria comprar, né? Porque lá é bem mais em conta do que aqui, mas também não tem como trazer. Mas dentro da minha... do meu... do meu desejo de consumo, assim, pra uso pessoal, foi tudo de acordo. O Aijalon Nascimento... O que? Aijalon... O que? Aijalon. É quase um Aijorlã, né? Aijorlã. Nossa. Aijalon. Aijalon Nascimento. Aijalongado. Ui! Você tem nascimento, não tenho? Dez. Seu parente, ó. Ai, Aijalon Nascimento. Ai, Aijalon Nascimento. Ele mandou aqui, ó. Aijalon, um abraço por trás, meu amigo. Ó, é seu íntimo, Jojo. O que você mais gostou nas academias dos Estados Unidos? Teve alguma ideia pra trazer pro Brasil? Você acha que estamos atrás ou à frente dos americanos? Rapaz, eu achei de armadilha essa pergunta aí. Será? Estamos atrás ou estamos na frente? Não, eu acho que ele tentou meter uma armadilha aqui, mas eu li do jeito bonitinho. Mas ele mandou aqui. Você acha que estamos atrás ou de frente dos americanos? De frente, hein? Ai, Jalon. Que quegona, hein? Caraca. Bom, vamos lá. Vamos levar pro lado sério essa pergunta aí. Cara, eu acredito que hoje, no cenário atual, o Brasil, pelo menos aqui, né? Aijalon Nascimento. Vou botar Aromberg em particular porque, né? Nossa casa não deixa a desejar em nada. Pelo contrário. Posso ainda arriscar não. Afirmar que a gente tá um passo à frente em algumas academias dos Estados Unidos. Eu, quando fui, alguns anos atrás, em 2013, eu tive uma outra impressão, óbvio, né? Falei, cara, tá faltando muito pro Brasil conseguir chegar. Hoje, eu já não vejo dessa maneira. E falando de ideia, de trazer, claro, porque não somos unânimes. Então, tem muita coisa a nível de, às vezes, arquitetura, né? De montagem, de sala, que é legal de trazer as ideias também. Tanto que nós fizemos aí um tour, né? Conhecendo vários lugares, países, academias, aparelhos, pra poder entrar cada vez mais inovando de uma maneira enriquecedora pra poder servir a galera e fazer algo diferenciado. Não só no Brasil, mas no mundo. Sacou? Então, a gente tá num nível bem alto, a nível de academia aqui, viu? O Marco Motos mandou aqui, ó. Como foi a experiência de ter ido com o Doc, Gino e Bebeto pra Vegas? Cara, foi, como eu posso dizer, uma experiência única, né? Vamos botar assim. Foi um lance legal, porque o que acontece nesse contexto? São quatro amigos, mas que, na convivência, que você vai também aprendendo a lidar com a individualidade de cada um, sabendo ceder em alguns momentos, sabendo se impor. Isso é convivência, cara. Isso que é a essência de um relacionamento de amizade. Então, acho que ali a gente conseguiu firmar mais ainda o convívio, porque passamos por algumas situações de estresse também, acontece, não tem como não ter isso. Nem tudo são flores, né? Então, foi uma experiência bem única, assim, bem bacana, sacoué? E com características diferentes, né? Porque eu tenho um jeito, o Bebeto tem outro, o Doc tem outro, o animal das cavernas lá tem outro, né? Então, cara, deu certo, entendeu? Bateu legal a parada, foi muito bom. Rubens Santos mandou aqui, ó. Jorlan, qual o seu objetivo em 2023? 2023, cara, vai ser um ano, vai ser um ano diferente, vai ser um ano que eu tenho muita positividade na cabeça, que vai ser um ano bom, renovador. Vou falar uma coisa aqui bem idiota, né? Vai ser um ano novo, né? Novo, como eu digo, quando eu digo ano novo, vai ser um ano literalmente, assim, com muitas novidades. Isso posso garantir pra vocês. Ricardo César, Jorlan, o que você acha dos projetos de verão 30 dias? Cara, eu tenho várias visões disso. Eu tenho a visão positiva, que por um lado você coloca, né, um desafio, coloca um lado motivacional nisso, que você bota um prazo, né, determinante pra tal indivíduo tá cumprindo um certo cronograma, um programa de treino e atingindo um certo objetivo. E por outro lado, o lado negativo, é o lado de que, tipo, não são 30 dias que vai fazer você, ou quem você é, ou teu resultado. São 30 anos. Quando você vê um cara, por exemplo, do Mister Olympia, fazendo uma preparação de 12 semanas, não é aquela preparação de 12 semanas que conta. São todos os anos que ele passou treinando, fazendo off, comendo, se dedicando, pra chegar naquele ponto de fazer uma preparação de 12 semanas e ficar bom. Então, tudo que você vê num corpo bom é resumo de um passado, não de um momento. E isso, quando é colocado de uma forma instantânea, vamos supor, 30 dias, você consegue aquilo ali. É um pouco ilusório pra quem tem uma certa inocência de como se constrói um físico. Então, esse paradoxo, eu coloco das duas maneiras de assistir, de ver, pra poder tirar o que é bom e o que é ruim disso daí. Entendeu? William Cassiano mandou aqui, ó. Jorlã, qual exercício eu faço pra ficar com o pico do peito mais duro? Pico do peito? Mais duro. Não, pico do peito ou pico do peito? Ele mandou pico do peito. E peito tem pico? Desgraça. Que porra é essa, meu irmão? Magromorfo BR mandou aqui, ó. Jorlã, o que mais você queria dos Estados Unidos no Brasil pra melhorar o nosso esporte pras pessoas que o amam? Deixa eu ver. Eu acho que eu queria mais essência, mais disciplina, um pouco mais de seriedade, um pouco mais de profissionalismo, porque quando eu me deparo com os americanos e os brasileiros, não vou generalizar, óbvio, mas quando coloca em diferença, é isso que eu consigo ver como característica distinta. O profissionalismo, a maneira de lidar, o quão sério o cara administra aquilo. Claro que não são todos. Tem vários atletas brasileiros que fazem isso, porém outros não fazem. E quando eu vejo os americanos, eu vejo que eles já tem isso de um modo mais amplo, já muito mais compreendido. Tanto que todos são mini-empreendedores, tem academia, tem um trabalho, já investe em alguma coisa. O cara entende que dali ele vai tirar o sustento dele pra vida. vida. Não é só o momento do palco. A gente tem um grande exemplo aí, que é o Sebum, que é um grande empresário hoje, não tem nem 30 anos, cara. O cara, porra, só de pensar que o cara não tem 30 anos, e ele já, acho que já deve ter feito um milhão já, esse cara. Já, já. Então, quem hoje com menos de 30 anos, num cenário do fisiculturismo atuante, atleta profissional, que já fez um milhão? Então, eu não sei, mas já poderia ter feito, potencial tem pra isso, mas falta a cabeça. Nicolas Cardoso mandou aqui ó, Jorlan, abraço, o que achou do top 5 da 212 e Open? Bom, achei justo, né, falando da 212, eu já tinha na minha cabeça que Chão Clarida ou Kamal poderia levar, mas tive a surpresa do Angel Calderon, que é um atleta bom, mas ele tem um, na minha opinião, isso é minha opinião, ele tem um desbalanço, vamos botar assim, entre parte inferior e superior, que o dorsal é muito largo, os ombros também, a perna é estreita, mas isso não impediu dele tirar ali o top 2, mas foi bem colocado, tava seco, muito musculoso, eu encontrei com ele no meet, um cara tava jogado no sofá de tão cansado, e quando a gente vê o atleta nesse nível é porque realmente ele tá fazendo um trampo, então eu falei, cara, esse cara deve tá na pele, assim, deve tá no aço, sacou? O Kamal não esperava menos, né, tava bem, como sempre, muito seco, toda a musculatura muito bem transparente, você consegue ver detalhadamente tudo ali dele, mas não foi o suficiente pra trazer o segundo lugar. E Chão Clarida melhorou muito, entrou mais pesado, entrou mais pesado e mais seco, foi considerado pelo Terec, o melhor atleta do Olimpia, de todas as categorias, isso foi o Terec que falou, não fui eu que falei, não sei o que tô falando, foi um depoimento do Terec, ainda falou mais, falou que o Chão Clarida nesse ano foi uma, essa palavra que eu vou usar ganhar dele só se for um milagre, então, isso aí é mais moral do que isso, eu não sei. Falando da Opa, hein, Rádio Chopin veio com uma definição extrema, frisando tudo, muita maturidade muscular, mas ano que vem eu vou apostar minhas fichas todas do Derec, porque ele tem um ano de trabalho, eu sei que o Rádio Chopin também tem um ano de trabalho, mas a nível de melhora, fazendo uma comparação entre um e outro, numa perspectiva futura, eu acredito que o Derec vai evoluir muito mais do que o Rádio Chopin é capaz de evoluir, e aí, meu irmão, o bicho vai pegar, viu? O João Vitor Davi mandou aqui, ó, Jojo, falaram que você comprou tudo lá na gringa, e que no aeroporto barraram um consolo de 30 centímetros, é verdade? Não, isso aí não, isso aí eu mandei pra você, mandei direto pelo Mala Direta. Gabriel Guimarães mandou, Jorlan, qual a sua opinião sobre o Redondo do Sebum? Redondo do Sebum, cara, esse pessoal dessa nova geração tá meio esquisito, viu? Tá meio complicado isso daí, eu não posso nem falar muita coisa, porque eu não tô nos anos 90 mais não, mas vamos se antenar nisso aí, viu? Papai não gosta disso aí não, mano. A Marli Piekarski, Piekarski, eu sei isso, Marli, mandou aqui, ó, Jorlan, qual é a parte do seu corpo que você mais gosta, tipo, que a definição é mais fácil de trabalhar? Como assim, que a definição é mais fácil de trabalhar? Ah, fala que você mais gosta, acho que aquele que quando você puxa, você tem um pump melhor e tal. Eu gosto de trabalhar coxas, cara, eu tive, eu antigamente tinha as coxas horríveis, assim, depois que comecei a trabalhar com o Danny James, minhas costas viram o ponto mais forte do meu físico, e é o músculo que eu mais aprendi a gostar de treinar. Deveria ser o peito, que o peito é a parte mais, como é que eu posso dizer, mais aquém do meu físico, mas, enfim, é as costas que eu gosto mais mesmo. O Felipe Padilha mandou aqui, ó, Jorlan, em buraco de paca, tá tu caminha dentro? Rapaz, esse macaco é viado, viu? Que porra é essa, rapaz? Truman, Truman mandou aqui, ó, qual o mais próximo vocês chegaram de serem presos nos States? Cara, eu acho que não teve essa parada de quase ser preso, mas... Se a polícia passa, agora que tá caindo bosta... Uma hora que tava caindo lá a chuva de Nutella lá na estrada, ia dar ruim isso aí, viu? Ia dar ruim de verdade, feio, porque acho que foi mais um quilômetro aí, meu irmão, de cocô aí no negócio, viu? Ficou feio o bagulho, fora o cheiro. Acabou com a entrada de Las Vegas ali. Acabou com o negócio. O Antony Marques mandou aqui, a última pergunta, Jorlan, ele falou aqui, ó, fala Jorlan, qual foi a sensação de estar perto dos seus ídolos e se você treinou com algum 212 Olímpia? Abraço, monstro. Espero ver você em breve nos palcos do Mr. Olímpia. Então, dessa vez não teve treino direito, porque tava muito focado no trabalho, então, falei, cara, ou vou treinar, ou vou focar aqui, ou vou comer, então, foi praticamente pizza e sorvete o dia inteiro e gravação. Agora, a sensação de poder conversar, de poder estar perto daqueles caras que eu passei praticamente a minha vida inteira me motivando, vendo fita VHS lá no meu quarto, lá na Ilha do Governador, tipo, pra muita gente isso aí é besteira. Mas, pra mim, é porque quem vai entender o que eu tô dizendo é quem, tipo, de repente tem um ídolo muito grande, ou tem um cara que admira muito, assim, então, você imagina que você tá do lado desse cara trocando ideia. Então, eu passei por isso várias vezes lá nessa feira, já tinha passado antes, mas dessa vez foi melhor, porque eu pude me comunicar mais. Por isso que eu incentivo a vocês que têm desejos ou sonhos, se vê, às vezes, distante, corra atrás deles, né? Pratique inglês, o inglês me colocou num patamar que eu jamais imaginei chegar. Claro que tem muito a melhorar ainda, mas, graças a Deus, eu consigo me comunicar, trocar uma pequena ideia. Então, não deixem de trabalhar duro em cima do sonho que vocês têm, porque o sonho é de vocês. Então, se vocês não correrem atrás, a vida vai passar, e quando vocês olharem pra trás, vocês vão se lamentar. Então, ao invés de se lamentar, faça, corra atrás, porque só vivem uma vez, como eu disse. Bom, galera, aproveitar esse momento, é o nosso último vídeo de Jorlan Responde do ano. E eu queria aproveitar pra falar em nome da família Aeronberg, em nome do Betão, em nome de todo mundo que faz isso aqui acontecer, que tudo isso é por vocês. Esse quadro aqui que foi criado pela gente de uma forma muito engraçada, muito resgatando aquele Jorlan muito louco, pra trazer um pouco de entretenimento e informação também, de uma certa forma. E eu só tenho a agradecer. E nesse agradecimento, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo com muita prosperidade, felicidade pra todos vocês, saúde, paz, e que vocês possam estar realizando e buscando todo o sonho de vocês. e continuando, seguindo a gente, dando aquele like, compartilhando o nosso vídeo. O canal cresceu muito por conta de vocês, de você que está aí assistindo. Então, eu agradeço demais de estar fazendo parte de tudo isso aqui e não para por aqui. Um bom Natal, um próspero ano novo e mais um dia, mais um ano, mais um Aeronberg. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.